Olá, o Dicas e Bizus de hoje vai trazer um assunto que merece ser mais discutido entre os concurseiros. São os concursos municipais. Com uma concorrência menor e salários razoavelmente bons, eles podem ser uma boa opção para quem quer logo garantir uma vaga no serviço público. E as oportunidades estão batendo na sua porta. Só nesta semana, cinco prefeituras do Piauí abriram inscrição. Veja agora alguns concursos municipais que estão em aberto. A Prefeitura de Canto do Buriti abre o concurso com inscrições que vão até o dia 22 de fevereiro e poderão ser feitas no site www.institutolegatos.com.br. Serão 84 vagas com salários que variam entre 880 a mais de 6.300 reais. A taxa de inscrição varia entre 52 a 100 reais. A prova acontece no dia 3 de abril. A Prefeitura de Uruçuí do Piauí abre o concurso com inscrições que vão até o dia 31 de março. Poderão ser feitas no site www.institutomachadodeassis.com.br. Serão destinadas 299 vagas para os cargos de agente administrativo, recepcionista, advogado, enfermeiro, pedagogo, engenheiro civil, professor e entre outros. O salário varia entre mais de 880 até 4 mil reais. As provas acontecem no dia 17 de abril. A maioria dos concurseiros que se preparam para concursos municipais geralmente buscam a aprovação para que possam ter condições melhores para se preparar para outras seleções bem maiores. E estes concursos, em grande parte, são para o preenchimento de cargos em prefeituras e câmaras municipais. Será mesmo que vale a pena estudar para esse tipo de concurso? Veja algumas dicas do professor Gilberto Campello e tire as suas dúvidas. Menosprezados por aqueles que estudam para grandes certames, por muitas vezes possuírem vagas para pontos específicos do país, os concursos municipais não são muito divulgados, mas oferecem boas oportunidades para aqueles que desejam ingressar no funcionalismo público. O Brasil possui mais de 5 mil municípios, que oferecem um grande número de oportunidades com remunerações que justificam mudança até de Estado em caso de aprovação. Para o professor Gilberto Campello, estas seleções devem ser vistas com um olhar mais atento. Há concurseiros que estão em um patamar mais elevado, que não se interessam muito por concursos municipais. Mas há uma gama de concurseiros que precisam ou se submeteriam a um concurso municipal com todas as suas limitações que ele tem. Então há demanda para todo tipo de público. Outro fator de peso para ficar de olho em concursos municipais é a determinação do artigo 30 da Constituição, que obriga os municípios a proverem seus quadros com servidores concursados, tanto para áreas como saúde, educação, ordenamento urbano e fiscalização de tributos, quanto para a área administrativa e de suporte. É um concurso plural, né? Toda sociedade, digamos assim, tem condição de participar do concurso. Várias categorias de profissionais podem participar deste concurso municipal, já que oferece vagas para vários setores, para várias categorias profissionais, né? Desde o nutricionista, o dentista, o professor, o motorista. Então, ele é amplo, né? A remuneração paga pelas prefeituras proporciona aos aprovados melhores condições para investir em uma preparação para novos e maiores certames. A concorrência de candidatos, né? Ela é menor do que um concurso federal, pela limitação que o concurso municipal tem. Um concurso municipal você não pode transferir, não pode remover, você tem que trabalhar na comarca, na cidade, na cidade onde você passou no concurso. Então, muitos candidatos não se sentem atraídos, né? O concurso federal não, você vai passar, por exemplo, no Acre. Então, se você for um concurso federal, dependendo da instituição, você pode transferir para cá depois de dois, três anos. Então, consequentemente, a disputa por um concurso federal, ele é muito maior. Outra vantagem é que os funcionários públicos de prefeituras e câmaras municipais gozam da mesma estabilidade que os servidores de órgãos públicos das esferas estaduais ou federais. E então, gostou da dica? Se você quer saber quais os concursos municipais com vagas para o Piauí, Maranhão, Ceará e Rondônia, basta entrar na nossa página no Facebook. Lá você encontra informações sobre os concursos municipais, estaduais e federais que estão em aberto. E não é só isso, não. Lá tem vídeos e a motivação necessária que você procurava para impulsionar seus estudos. E então, o que está esperando? Passa lá e deixe o seu recado. Estamos esperando. Bom, e por hoje é só. A você, muito obrigada pela companhia e te espero na próxima semana com mais um Dicas e Bizus.